Fala galera do canal, vamos de novo e dessa vez trazendo pra vocês a atualização do Thrive Land Que porra hein É um jogo aí, só que dessa vez ele atualizou, beleza? Agora tem como colocar 25 players pra jogar E no último, no vídeo que eu trouxe, tem que botar 3 pessoas pra jogar junto comigo, entendeu? E agora galera, quando a gente entra, aparece os 25 pra jogar Tá foda, tá maneiro Só que, eu só vou mostrar pra vocês alguns detalhes Botaram arma nova e tal Eu não vou jogar partida completa porque demora muito tempo, tá? Porque a galera fica se escondendo e o mapa tá muito grande ainda Vamos lá Aqui galera, como a gente pode ver, de 25 entrou todo mundo Já tem 25 players aqui pra jogar com a gente Sai um ali, ficou 24, fica 25, 23, 24 E assim vai Vamos direto pro game, falta 30 segundos, vou dar um corte e a gente vai partir pro jogo Galera, já estamos dentro do game já Os caras tão matando Vamos aqui caçar alguma coisa Vai dar umas travadas, vai dar um lag, porque agora tem 25 malucos E com certeza ficou um pouco mais pesado o jogo Cheio de lag, que eu tô gravando A tela é assim mesmo Tá bom Ó, tem aqui um Vamos pegar tudo Take all E vamos vestir esse colete aqui Vestir o colete E deixar a bala aí Quando a gente achar uma arma A gente já tá com bala Aí já estamos com um coletão Maroto, vamos aqui no outro No outro quartinho É difícil controlar Aqui pra caralho ainda Mas tá de boa, tá de boa Depois Conforme eles forem melhorando O jogo vai ficar mais top Tem umas facas aqui Eu não quero pegar faca Tem um BR ali Dizendo e aí, beleza Legal que tem BR jogando O game Vamos ver o que tem nessa caixa aqui Pegar essa bala aqui Porque quando a gente tiver Uma arma Essa bala vai servir tranquilamente Ó, tem um maluco aqui dentro Tem um maluco que dentro Vamos ver se a gente consegue Comer ele no soco Caralho Difícil pra cacete de controlar, galera Eu não vou poder trazer a gameplay Porque tá horrível a jogabilidade É... Eu, pelo menos Eu não acostumei ainda Com essa jogabilidade aqui do game Mas ainda mais Pra trazer a notícia pra vocês Da atualização Eu espero que gostem Que vocês instalem aí Pra daqui a pouco o game É... Ele ficar mais popular Pra os caras trazer Pra dar inspiração Pra os caras trazer A atualização pra gente Beleza? Tamo junto Se puder Se tiver gostado da notícia Deixe teu like aí Pra ajudar o canal Tamo junto Fica com Deus E falou Tchau Olha os tiros Tchau Tchau Tchau